Olha lá, o Juca Chaves tá caralho, maravilhoso, velho. Eu jamais perderia esse sorriso do Juca Chaves, cara. Maravilhoso. É, personalidade. Você pegou as fotos dele? Peguei, já tá lá. Vamos ver suas fotos. Quer ver uma outra? Vamos ver um bom... Olha que bonitão. Olha lá. Brinca. Caralho, irmão. Parece um europeu, italiano. Põe na tela inteira, Zaque, pra galera em casa ver, porque daí não dá pra... Inverte aí, se der. Pô, bonito, meu. Olha as fotos do galã, inverte o... Faz um swap aí. Pô, a calça tá tendo quase até a teta. Pô, mas olha que cara bonitão, velho. Eu tinha 16. Que ano é isso? Ai, 93, 94, 95. Caralho, velho. Cara bonitão. Tem como inverter, Zaque? Estileiro, hein? Não, não fode. Isso é mole de fazer. Eu não tô pedindo o impossível pra ele. Tô te pedindo o impossível, Zaque? Aí, ó. Olha que bonitão, rapá. Aí. Isso é a campanha pra quê, galã? Não, era um book que eu fiz na época. Book? Book, é de foto. Antigamente tinha um book. Book fotográfico. Ah, você fazia o book pra fazer em catálogo da vila? Isso, isso. E você fazia pra que loja lá? Maxitango, que tem até hoje lá. Maxitango. E Pernambucanas. Pernambucanas? Pernambucanas. Olha aí, Bola. Caralho, irmão. Que cara bonitão. Olha que boca sedutora. Estileiro, hein? Você devia catar várias nessa época, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa época, sim. Aí, ó. Aí, galã. Ó. Cabelo não era grisalho, ó. Olha aí, ó. Cacharel. Gola cacharel. Cara, olha esse olhar, Bola. Não, já dá vontade de dar o topo na hora pra ele. Você vê que ele tem a fotogenia, né, Bola? Tem. Tem a estileira, né? E você vê que esse olho... Aí, volta essa volta anterior aí. Volta anterior, por favor. Essa... Esse olhar... Pensa que esse olho... Olho azul, né? Verde. Verde? Verde, verde, verde. Que é raro, hein? Olho verde, cara. Olha que... É raro. Essa época você fazia rapa lá em Ponta Grossa? Fazia. Brinca. Mais uma, mais uma foto aí. A última, eu acho. Olha só a bola. Esse olhar. Ó, essa aí, meu. Essa mãozinha. Boinha, camiseta na cabeça. Parece o Laurence da Arábia. Tá chique, hein, meu? Olha esse olhar. Um puta macacão, um jardineiro. Naquela época era bom. Pô, tô dizendo que você parece o filho da Cláudia Raia. O Enzo. Eu não conheço o filho da Cláudia Raia. Porra, é o galã do momento. É mesmo? É, o cara é. O cara é. Eu acho que é o moleque que tá mais afinando a onda. É ele. Porra. Põe o Enzo aí. Enzo Celulare. Vê se você acha aí, Isaac. É o cara... É o cara. Tem o Cauã Reimann. O Cauã Reimann. Eu acho que é meio uma unanimidade brasileira, né? O Cauã já faz tempo, né? Como chama o... É, o Cauã é forte, hein? Que galanzão que tá correndo na Porsche. Ah, o Caio Castro. Caio Castro, Caio Castro. Então, olha essa tríplice. Olha essa trinca. Caio Castro. Cauã. Cauã. E o galã na época dele. Não, e o Enzo Celulare. Ah, são os três. Enzo Celulare. É, hoje é. Até vazou um vídeo dele com as tchutchãs. É, puta zoeira. É esse aí? É, porra. Esse cara aí. É mesmo? Pergunta pra vó. E aí, vó? Veio ou lá? Umedeceu? Não, não. Inverte também, porque senão fica difícil. Inverte. Pra galera ver. Olha esse cara aí, irmão. Tá causando ultimamente. Esse cara foi assim, ó. Mas eu acho os outros mais bonitos que ele. Mas esse cara tem o Tica-Tica-Bone. Entendi. Tem o Tica-Tica-Bone, entendi. Ele faz assim hoje no mercado, assim, ó. Entendi. Eu acho que ele ficou com a Nicole no começo do pânico. Ele... É, não se recuera. Ele era menininho, tinha 18, ele ficou com a Nicole, eu acho. Namorou a Nicole, no começo. Ali, ó. Aí, aí tá, aí tá foda. Aí tá, essa foto aqui não ajudou. Mas não tem como dar errado, né? A da praia não ajudou, mas essa aí, galanzão. Porra, moleque bonito. Esse é galã do amor, hein? Sim. Moleque bonito. Não, você veja bem. Veja a escola. Eu vi, no video show, se não me engano, na década de 90, na época do Dom Juan, o Edson Celulare, fazendo que ele, na época, era o Dom Juan brasileiro. O Edson Celulare. Verdade. Com a camisa branca em cima de um cavalo, assim, eu vi. Pô, queria muito trazer o Edson Celulare aqui. Ele, bola, ele é gente boa. Ué, vamos trazer. Não, não sei se ele topa, mas assim... Convida, não custa nada. Eu sempre fui muito fã do Edson Celulare. Certo? Sempre fui muito fã dele. Ele é aquele cara que você acha de gente boa. Cara, mas olha só que louco. Eu conheço ele. Então, mas pra você achar gente boa... Mas você acha de gente boa. Não, mora no teu imaginário. Sim, sim, perfeito. Estou eu trabalhando na Rede Globo, numa boa, numa puta vergonha... Ah lá, com a Nicola. Eu não conhecei, ele era menininho. Namorou a Nicola, eu lembro dele. Eu lembro dele que namorou a Nicola, eu lembro. Mas enfim, aí eu tô de boa lá na Globo... Cara, você acredita, é uma puta cena. Aí você tem que esperar a cena pra poder gravar. Aí fica aquele jeito, olha... Sim. Tem atores que não vão querer falar com você e tal, não sei o quê. Aí antes de gravar a cena, eu tava dando mole, ele veio no meu ouvido e falou assim... Quando é que o nosso fogão vai ser campeão, caralho? Mas que legal, velho. Aí eu falei, porra... Ele sabia que você era botafoguense. Sim. E aí ele falou, porra, adoro o seu trabalho, adoro o pânico, cara. Bati um puta papo com o cara, dei uma puta entrevista. Eu achei ele de uma gentileza, um cara tão gente boa. Sim. Então vamos tentar o Edson Celulare. Vamos, é lógico. Eu vou tentar chamar ele pelo Instagram aqui, dar uma cutucada, não custa nada, e deixar meu abraço registrado ao Edson Celulare. Então, na época do filme... Peraí, pediram... O que que é? Tem música? Alcadu. Ah, uma foto? Sim. Mais uma foto do Galão. Tela cheia, por favor. Mais uma foto, bola, dessa lenda. Vamos ver, vamos ver. Caralho, Galão! Tá aqui, ô pariu, hein? Olha, e o Galão tá foda, velho. Um dia eu chego lá. Quem que segura o Galão do Amor, velho? Um dia eu chego lá. O cara não é fraco, não, bicho. Que isso, ó. Caralho, Galão. Mas rema mesmo estilês, ó. Só que esse aí não tem a tatu no peito, ó. Mas tem a medalha que canta, ó. A medalha do Dagrão. Eu ando com medalha, ó. Você acha melhor assim, o Leal? Eu fazia gola mesmo. Medalha do Dagrão. Você acha que eu tenho que andar com a gola assim, Galão? Assim? Meio caminhoneirão, assim. Bola não, gola em V. Gola em V. Gola em V, bola? Gola em V. Vou falar com o pessoal do Inside pra mandar umas gola em V. Tem, tem. Eu quero gola em V. Tem gola em V. Eu gosto mais. Eu não gosto de gola em V. Mas só usar gola em V, inclusive. As minhas seguidoras lá, quando me encontram na rua, falam, faz um feedback lá. Feedback, como é que faz? Faz assim, tipo, abre a camisa e coloca um chapéu de cowboy, assim. Faz, elas gostam. Faz isso, faz isso. Elas gostam. Mas eu sou carioca, irmão. Não vai honrar. É. Abre a camisa e segura uma prancha de surf. Na estileira. Cowboy do surf. Mas, ah, não. Isso, elas falando da minha região lá. Mas você aqui pega uma gola em V. Sim, segura uma prancha. É, alguma coisa. Segura um pirolito, um picolé. Chama a atenção aqui. O quê? Não, algum colar. Eu tenho um papo, meu irmão. Eu tenho um papo. Eu tenho um problema, caraca. O papo, elas vão curtir o papo, velho. Vai. O papo aqui, ó. Tem um papinha. Eu tô fodido, irmão. Tô fodido. Não pode, não pode desistir. Tá nada, tá nada. Você tem que sempre persistir. Nunca desistir. Boa, boa. Até onde você chegou? A gente vai ciscando por aí. Boa. Globo, a gente se vê por aí. Eu vou... Boa. 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 Boa.